o que é o pessoal hoje vou mostrar esse vídeo aqui ó essa peneira faz tempo é nos primeiros vídeos que tem no canal aí foi com ela mas eu fiz uma pequena modificação aqui ó abriu um raso para trocar se ocorrer a causa de problema na correia alto não é só se ocorrer que tinha antes tinha dado problema que ela tem uma correia automotiva de carro eu coloquei aqui de boa mas é uma peneirinha simples de fazer o motorzinho de tantinho lavar roupa motorzinho pequeno de a questão que lava roupa de eu acho que tem um quarto de servir aí aqui isso aqui eu fiz para ele saiu aqui ó eu fiz para ele sair aqui ó peguei um pedacinho de ferro de vergalhão de construção aí eu soldei esse maior para esse lado de cá ó aí aqui tem uma mangueirinha daquelas mangueiras mangueira de bujão de gai eu cortei encaixei encaixou mesmo certo aqui aí aqui ó coloquei dois rolamentos um em cima ó ó é soldado só de um ponto aqui mas eu de outra aqui embaixo olha deixa eu ver aí ó deu uns pontinhos não precisa soldar muito bem soldado não isso aqui não pega muito peso não aí ó essa polia ela é da própria máquina lavar roupa essa polia essa outra aqui foi eu que fiz isso aqui é de alumínio mas não ficou muito bem feita não mas funciona funciona eu fiz o raso dela recolhe movimento mas não ficou muito bem feita não mas depois eu vou ver se eu faço um acabamento mais bonito aí aqui ó coloquei quatro rolamentos aqui ó um aqui outro aqui isso aqui esse lateral aqui é duas cantoneiras um em cima da outra coloquei essa cantoneira de essa cantoneira aqui é de uma polegada essa daqui é três quartos aí ó aqui só desses pezinhos você pode colocar outra coisa isso aqui é um meio de ferro velho aí não foi muito bem elaborado não isso é um negocinho só para quebra um gai motorzinho motor velho e essa partinha aqui ó da peneira ela saiu ela tá rasgada também já tá um pouco sofrida acho que ela encaixa a mesma medida tá vendo fica só um pouquinho justinho que eu não sei apertar aqui ó cachorro eu tô tentando para peneirar a área para vocês verem aqui que mãe mamãe e dá cana e aí aqui ó e mais um pouco mais tem que você não sei nem aqui ó é aqui ó fica esse de� glasses não sei cedo ó é um pouquinho tá aí isso é aqui ó também ó e ó ó passão aí ó ó ó ó Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 Aqui.